Quando um amor é mais forte do que a própria vida, ele não cabe numa só história. É ele, Rita. O cavaleiro que lhe falei. Meu Deus, me veio atrás de você. Ele desafia certezas. A noviça vai fazer os votos perpétuos. Eu não posso treinar minha vocação. Enfrenta obstáculos. Mesmo comprometido com a senhorita Melissa, eu percebo que o senhor vem assediando uma de nossas noviças. E é capaz de vencer um ódio que atravessa gerações. Não pode ser. Meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Que essa maldita não descubra que a Lívia é minha filha. Além do Tempo. Me deixa ir. Em julho, estreia sua nova novela das seis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.